Tico vacina e tem piriri, tem ombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem E não tem voceira, derruga, litrieira, nem falta de maneira, não tem Futucando bem, todo mundo tem piolho ou tem cheiro de criolina Todo mundo tem um irmão, meio zarolho, só a bailarina que não tem Nem unha e martí, não nem dente com fome, não nem casca de pina, não tem Não liga ninguém, todo mundo tem remela, quando acorda às seis da matina Beba escarlatina ou tem febre amarela, só a bailarina que não tem Medo de subir, gente, medo de cair, gente, medo de vestigem, quem não tem Confessando bem, todo mundo faz pecado, logo assim que a missa termina Todo mundo tem um primeiro namorado, só a bailarina que não tem Sujo pra orelha, bigode de rosé, calcinha um pouco velha que não tem O padre também, pode até ficar vermelho, se o vento levanta a patina Reparando bem, todo mundo tem um primeiro namorado, só a bailarina que não tem Sala sem copia, cortina na vasilha, problema na pontinha Eu tenho bem, tô durando bem Todo mundo tem um primeiro namorado, só a bailarina que não tem Todo mundo tem Agora mais uma vez